Você quer saber um secreto? Olá, m**** Fala, galera! Estou aqui para fazer uma sobrevivência, então deixa o like e se inscreve e vamos começar essa bagaça. E aí Como sempre vamos pegar madeira. E aí Vamos fazer as ferramentas. E aí Preciso fazer tocha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto